Lago Frutlar Esse casinho aí Deixa eu me estacionar ali Bernardo Rogens Acho que é esse mesmo nome Como essa carretera termina Vila Rogens Acho que é esse seu nome E essa vista do lago Pro vulcão É muito bonito Tá vendo? Certo É muito bom O que é isso? É muito bom 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 Olha aqui, bem, isso é Dando um zoom aqui Eu vou pra você levar a gente As crianças são responsabilidade dos adultos que eles acompanham. E a areia é bem escura, essa é a areia preta. A impressão é que a gente até que está suja. Mas aqui não é lago, então parece que é artificial essa areia. As areia bem gostosa, olha 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 um somzinho, bem tímido né, bem discreto assim não vai ser nada, e aqui se a GoPro cair já era também, buraqueira aí, tudo é peligro aqui né, já viu o perigo na BR né, no brasil são poucas placas que tem perigo realmente né, perigo risco de morte, ela tem uma igrejinha aqui, mas ela também tem ó, provavelmente são brinocente diferente né, básico, top né, tira foto, espera aí, a gente estava do outro lado lá, a gente passou do outro lado costeando né, e subiu nele inclusive, bem pertinho, olha tem outro morro lá atrás, cara é bem, bem alto. aqui é a rua principal né, depois de vir lá. olha a conta Gaivota, olha olha, está voltando no passeio, aqui o baita de vulcãozão lá né, a vista aqui é bem bonita aqui gente, muito bonita mesmo tá, é mais bonita ao vivo. E a gente tava aqui, ó, olhando, ó, eles tão arrumando um barraquinho lá na rua, não? E tem chapéuzinho de Feliz Ano Novo. Aparentemente aqui é tradicional, eles passam fantasiados com... Eles passam fantasiados com esse chapéuzinho, sabe, de Feliz Ano Novo. No Brasil, eu nunca vi isso, hein? Agora eu vou do outro lado da rua. Tem um quiosquezinho ali. Artesanato, eu fiquei interessado naquele casaco lá de lá. Se não for uma fortuna. Se aceitar cartão também, que eu não tenho. Ó, 2.500 pesos, ó. 3.000 pesos pra levar um bolachão nisso aqui, ó. Não tem imã? Tem uma imã, né? Olha só pra mim. Tem até uma imã. Porém, em casa, que fica isso aqui, ó. Não, a gente pegou isso aqui, ó. Eu tenho várias, ó, o fute lá. Tem muito bem pra mim pra mim. Aqui, ó, vou com os nouros, ó. As vaquinhas, as varas, forma de grelha. Essas aqui também são brancos, ó. Chilé. E esse... Ah, é um... É uma jaqueta. Ah, é uma jaqueta. Esse casaco aqui é bonito.